Antes de terminar o programa de hoje, eu quero convidar todos vocês a conhecerem a Casa de Espetáculos Terra da Garoa. Fica ali na Avenida São João, no centro de São Paulo, uma casa belíssima, com uma decoração muito fina, com excelente gastronomia e com shows imperdíveis. Toda quinta e sábado acontece São Paulo Musical, que é o musical da casa, e às sextas-feiras sempre uma atração musical diferente. Nessa próxima sexta-feira, dia 10 de outubro, quem estará se apresentando por lá é Benito de Paula, revivendo os seus grandes sucessos. O Terra da Garoa está com o endereço aí na sua telinha, vale a pena você conhecer, realmente uma casa espetáculos que está prestes a completar um ano, mas que já é um grande sucesso em São Paulo. Fica então a nossa dica desse espetáculo no próximo dia 10, Benito de Paula. E assim, nós vamos encerrando a edição de hoje do nosso programa, convidando todos vocês a entrarem em nosso portal no www.pedroalcântara.com.br. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.